Senhores e senhores do Brasil e UFC fans watching around the world, live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brasil, é... F-250 Extreme F-250 Extreme Módulos Taramps Hard Power Power Hão do Falantes Tá de sacanagem F-250 Extreme Chefe é chefe, né pai? Hahahaha Produção e mixagem Lady Malbec Lady Malbec Música 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 F-250 Xtreme Chefe é chefe, né pai? 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL